Amor Demais Estou na praia e eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Amor Demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia e eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Calcinha preta por tudo e sexo Amor Demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia e eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Louca por ti Calcinha preta volume 6 Esse corpo é uma ponte de desejos Me vacilo com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo nos meus sonhos e pensamento Não te esqueça Não te esqueça o seu momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite o dor me consome No meu desespero eu brito o seu nome Estou que assim É tão ruim Isso me dói demais Desses um conto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos Pobre de mim Me tomou vontade de mim No meio da noite o dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Estou que assim É tão ruim Isso me dói demais Desses um conto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou vontade de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou vontade de mim